Nova Visão TV acompanhando o momento de oito anos da Comafi, a cooperativa que está ligada a produtores cooperados do município de Porá e região. Do meu lado, o presidente Valdivino Dias, que fala aos nossos internautas do que representa um momento como esse em que diversas pessoas estão acompanhando. Presidente, mais um momento festivo que se comemora. O que isso representa? Bom dia, bom dia a todos. Isso é um prazer imenso. Nós estamos aqui hoje comemorando essa data desses oito anos, com essas autoridades nos prestigiando aqui a nossa comemoração dos oito anos. Demais autoridades, vereadores, IF, EMATER, dos quais outros ainda não chegaram, mas que marcaram presença. Isso é um prazer imenso para nós da Comafir, a diretoria, em toda a diretoria, vários diretores aqui hoje comemorando mais nós essa data importante. E nós mandando um recado aos nossos agricultores familiares, que estamos aqui para trabalhar mesmo com tranquilidade. E essa comemoração é muito importante dos oito anos. Nós não poderíamos deixar sem fazer ela aqui com essa solenidade. No decorrer desses oito anos, o que o senhor ressalta como ponto positivo, os objetivos que a Comafir ainda pretende traçar junto a esses cooperados? A Comafir sempre nasce de projetos, tanto no social, a gente sempre tem projetos a ser feitos. Hoje o nosso próximo passo que nós queremos mesmo é a nova sede da Comafir. E com certeza, se Deus quiser, em breve a gente estaria iniciando essa obra, dependendo de algumas coisinhas aí, mas a gente vai acertar. E com certeza esse é um dos projetos. E tem vários outros. Trabalhamos com o PA, trabalhando com o PNAE, da qual o Valdeci Lima, diretor-secretário, é o que toma conta dessa pasta. Então, mais é tranquilo e nós convido os produtores que nos procuram, qualquer coisa que tiver aí da agricultura familiar, nós estamos aqui de braços abertos esperando eles. Presidente, algo que se entende no decorrer desses oito anos, muitas preocupações, algumas dificuldades sendo apresentadas por parte desses cooperados no quesito elaborar projetos. Por um certo tempo, comentou-se que uma assessoria seria ofertada. As novidades sobre isso, já avançou ou não? Já, já avançou. A assessoria nós temos aqui, né, igual terminando de falar ali com o SEBRAE, que está aqui pronto para nos proteger. Eles falaram ali da qualidade do leite, das boas práticas. Mas nós também temos um projeto da agricultura também, que vai ser vindo pelo SEBRAE, que a gente vai acontecer com a nossa agricultura aqui familiar. Com certeza, haverá um pequeno passo que nós já começamos, né? Que temos esses três produtores que estão sendo já implantados no projeto Tomatec, né? Que já estão plantando. E, com certeza, nós vamos crescer. Porque a demanda, depois que falamos, ela aumentou, sempre aumentou. E nós temos ideia para projetos que, através da parceria com o SEBRAE, o IF, a Emater, que todos são nossos parceiros nisso aí, viu? Nova Visão TV acompanhando os oito anos da entidade Comafir no município. Gleidson Ribeiro, gerente de Relações do Banco do Brasil, acompanhando este evento, é parceiro também. Gleidson, essa parceria, o que ela representa para o Banco do Brasil aqui no município? Bom, o Banco do Brasil, ele tem procurado fortalecer essas parcerias junto às entidades, as cooperativas, as associações, porque a gente vê a importância do agronegócio para o Brasil e para o município. E, então, a gente busca fortalecer essas parcerias no tocando-se ao crédito. É de suma importância para o banco porque a gente tem visto o crescimento da região quando a gente coloca, emprega o crédito no agronegócio. Então, o agronegócio tem feito uma diferença para a região, o Estado e, consequentemente, para o Brasil. Então, é de suma importância essa parceria para o Banco do Brasil também. Hoje, nós temos uma facilidade muito grande na acessibilidade ao crédito. Aquela burocracia que existia antes, nós ficávamos dois, três meses para liberar uma operação, nós temos tido casos aqui na agência de liberar operações de Pronaf mais alimentos com cinco dias. Então, assim, a burocratização tem caído e nós temos tido um acesso muito mais fácil ao crédito para os produtores rurais. E isso, consequentemente, melhora a visão também do banco junto a esses produtores. Então, eu acredito que tem reduzido bastante a burocracia. Lembrando que nós, a questão documental, nós dependemos do governo federal. Então, documentos são exigidos não pelo banco, mas pelas linhas de crédito, pelos responsáveis pelo crédito. O banco é um intermediário nisso. Então, o produtor atendendo as condições documentais, não vejo por que ter um entrave maior. Como você pontua, depois que atenuou-se essa facilidade para que esse produtor busque, as procuras aumentaram junto à agência do Banco do Brasil aqui no município, os números? Sim, a questão da busca ao crédito é um fator que tem aumentado constantemente. E, como eu disse há pouco, hoje nós temos em torno de 170 milhões de reais empregados no agronegócio, na região. Dentre esse valor, nós temos 35 milhões de reais empregados na agricultura familiar. Então, são números relativamente expressivos. E a gente vê que, realmente, não é tão difícil a busca do crédito. Porque, senão, nós não teríamos esse valor tão grande empregado na agricultura familiar. E tem, sim, aumentado a quantidade, tem aumentado a facilidade e, consequentemente, aumentado o atendimento e melhorado a qualidade do nosso atendimento. Obrigado. Obrigado, eu agradeço em nome do Banco do Brasil. E quero deixar aqui os meus parabéns, mais uma vez, à Comafir, pelos oito anos de trabalho junto à região de Iporá. E a Comafir, pelos oito anos de trabalho junto à região de Iporá.